Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Você que acompanha nosso trabalho aí na Rede Home Estúdio Livre, nossas dicas de produção, plugins, essas coisas, eu tenho uma dica super bacana pra vocês, tá? Um dos parceiros da Rede Home Estúdio Livre, tá com uma proposta bem legal, já falei isso, né? Que é a CM Mid, já falei sobre isso na entrevista que nós tivemos com o pessoal da CM Mid e eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante, tá? Essa foto que você tá vendo embaixo aí, essa foto aí basicamente é de um projeto, tá? Essa foto é de um projeto de um controlador via protocolo MIDI de um plugin da Plugin Alliance chamado BX Console SSL 4000G, uma emulação de SSL, tá? Você tá vendo na foto do lado também, o que acontece nessa foto do lado? O MIDI EQ, que também já é um produto deles feito lá, que ele já tem pra entregar pra vocês e esse hardware aí que tá surgindo embaixo, tá? Então eles estão no padrão RAC 19, então assim galera, olha só Então é o seguinte, todos os parâmetros que tem no plugin BX Console da Plugin Alliance tem também igualzinho nesse equipamento aí, tá? E esse aí é um que tá sendo feito personalizado, então praticamente todos os botões, galera todos os botões que tem lá no plugin tem nesse Sabe qual que é a melhor parte ainda? Que é o seguinte, se você de repente quiser mudar alguma coisa ali, comer no espaço ali o Carlos Maranhão, ele faz isso pra você, adiciona alguma coisinha a mais mas não é só isso também não, tá pessoal? Este hardware aqui, ele não controla só esse Channel Strip a BX Console 4000G, o 4000E também controla se você quiser ligar, configurar ele a outros Channel Strip, ele também faz isso já que o que acontece? O que a gente tem aí embaixo, né? Poxa, você tem filtros, né? Passa alta, passa baixa você tem equalizador ali, entendeu? Compressão, Expand Gator, tá? Enfim, várias coisas que basicamente isso aí você encontra em todos os Channel Strips, tá? Que são emulações de canais de mesa, entendeu? Então é possível você configurar não só com o plugin da Plugin Alliance mas com outros também O que eu quero dizer pra vocês? Seguinte, galera, o contato vai tá aí na descrição do vídeo dá uma ligada lá, chama ele lá no Zap, fala, conversa com ele que ele tem uma super promoção, algo bacana pra você eu acredito que vocês vão chegar a um acordo e eu acredito que você vai gostar muito de tá mexendo, rodando os botões como se você estivesse rodando os próprios botões lá os analógicos da própria SSL, tá? Então o plugin, repetindo mais uma vez, tem tudo ele foi basicamente feita a cópia ali, tá? O plugin não, né? O hardware foi feita a cópia do plugin, tá? Então você pode configurar todos esses botões em breve eu vou fazer um review, tá? Desse SSL Console i4000G, tá? Pra vocês sentirem do que é aquilo que eu tô falando mas você já pode estar ligando lá e fazendo a encomenda do seu também, tá bom? É isso aí, uma super dica que eu quis deixar pra vocês, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo